Olá a todos, bem-vindo aqui a um vídeo. Hoje vou falar então sobre as últimas coisas que vi, que não são assim tão últimas e tenho muita coisa atrasada. Eu vou tentar fazer este vídeo o mais curto e conciso possível porque não tenho jeito nenhum para isto. Já disse isto nos outros vídeos que gravei, mas de facto é algo que eu adoro ver, é algo que eu adoro gravar, especialmente porque a minha memória para filmes, séries, animes, etc. É ainda mais curta do que para livros. Eu esqueço-me do que vejo e esqueço-me de coisas que adoro. Tipo, às vezes digo que adoro um certo filme ou série, etc. E se pessoas querem fangirl comigo, eu estou tipo... porque já me esqueci. Então estes vídeos são sempre muito bons de se filmar e são importantes para mim também, para me lembrar das coisas. Mas de facto divago imenso. Não sei, não tenho nenhum vocabulário, a minha concentração não se foca naquilo, então acaba por divagar imenso e demora algum tempo a chegar a alguma conclusão, digamos assim. Por isso estes vídeos acabam de ser sempre enormes e eu vou tentar que hoje seja pequeno e bastante, assim, completo. É um filme que acaba por ser um clássico da nossa geração, tipo um próximo, não sei, Titanic, que se chama-se A Ressaca. Acaba aí pela terceira vez e rime, rime, rime. Às histórias não sabe qual é a história, então é um grupo de amigos, estão-me despedidas de solteiros e no dia seguinte acordam e não se lembram de absolutamente nada. E têm que juntar as peças para conseguirem voltar para o casamento, digamos assim. Eu nunca vi o Saca 3, mas já vi o 1 e o 2 várias vezes. Acaba por ser aquelas comédias bastante divertidas, mas... Já sabem, não é nada especial, é só uma comédia. Mas é muito divertida, assim numa tarde, em que sabes muito bem o que fazer. É muito giro de se ver. Os atores são super engraçados. A gente conhece os atores. E acabamos também por formar um estereótipo muito engraçado, não é? Acho que a gente consegue... Mesmo que não tenham visto os filmes, acho que a gente consegue ver quais são os atores e o papel de cada um. Em que é o lobo solitário, o que tenta fazer tudo, o que desaparece sempre no início. E o dentista. Acho que a gente consegue identificá-los, mesmo que não tenham visto os filmes. Por isso, acho que acabam... Eu brinquei quando disse que era um clássico tipo Titanic. Mas, acaba por ter a sua importância em termos de comédia. Porque este filme já saiu há anos e toda a gente sabe qual é ainda. E ainda se vê, ainda passa na televisão. Eu vi este na televisão, obviamente. Já saiu há tantos anos. E pronto, não foi nada de... Uh, filme da minha vida. Mas foi mesmo muito divertido. E a melhor parte do filme é sempre os solos, as sanatas do dentista. Gosto mais da serenata do dentista no segundo filme. Em que ele está naquele barquinho, no meio de Bangkok. Mas, deste filme também foi muito engraçado. Ele é do Capien. O dentista é a minha personalha preferida. E também, há mesmo muito tempo atrás, para vocês perceberem há quanto tempo atrás foi, eu fui ver isto para o Dia da Mãe. Foi então o filme Um Dia de Mãe. Exato. Tive que verificar o mundo. A televisão é super conhecida. Eu escolhi esse filme, para além de ser um filme de dia da mãe. E poder ver no Dia da Mãe com a minha mãe. Foi mesmo pedido às atrizes. Têm tipo Julia Roberts, Kate Hudson. Têm atrizes mesmo muito boas. Daquelas que batem forte aqui adiante. E batem forte em toda a gente, acho que eu. E então a história acaba... Eu tenho a Jennifer Aniston. Adoro a Jennifer Aniston. Adoro. Comentem abaixo se vocês também adoram a Jennifer Aniston. E então o filme é bonito. É isso. Não é um filme marcante, mas acaba por ser muito melhor do que várias comédias românticas que hajam por aí. Porque o filme acaba por ser um filme bastante leve, agradável para a família, mas que aborda temas muito bonitos. E então o filme é... Não consigo explicar muito bem o que é. Porque o filme segue então várias famílias e como estas famílias vão cruzar todas umas com as outras, digamos assim. Ou membros destas famílias vão se cruzar uns com os outros. Por isso tem várias famílias, vários membros e é que vamos perseguir várias histórias de vida e aprendemos algo novo em cada família, digamos assim. A aprender a avançar, a aprender a perdoar, a aprender a partilhar. Há esse tipo de mensagens em cada família e é isso basicamente. Não é... Lá está outro filme que lá está não é a coisa mais marcante sempre, mas gostei mesmo muito do filme. Achei-me muito bonito, com uma mensagem muito bonita e agradável. Um estilo de filmes que infelizmente agora eu sinto que cada vez se faz menos, porque este filme contém romance, mas não é a parte principal, contém comédia, mas também não é a parte principal. Acho que acima de tudo diz pôr bem e acho que cada vez há menos esse tipo de filmes. Pode falar que vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer com filmes de diz pôr bem. Aqueles filmes que passam, deviam de passar aliás nos domingos à tarde, estão a ver esse tipo de filmes, mas com atrizes muito boas e portanto não é cringy nem é cheesy e esta escolha de adjetivos em inglês. Mas pronto, acho que de facto foi um filme muito bem conseguido e eu gostei bastante. Vi também um mordomo, um filme que passou na televisão, em que é então a história verídica de o melhor mordomo que a Casa Branca alguma vez teve. Ou melhor, o melhor mordomo slash o mordomo que esteve mais tempo na Casa Branca conheceu tipo montes e montes e montes presidentes. E isto então é a história verídica dele. Que é então um negro que traga o filho de pessoas que trabalhavam nos campos de algodão em que muitos pais dele morrem e é ele a tentar sobreviver num mundo em que era a altura de Martin Luther King e ainda por cima. Portanto, é então aquele choque de gerações entre ele não querer seguir as pegadas dos pais, mas também não se sentir à vontade para dar um salto maior e assumir de facto que ele é uma pessoa e que tem os mesmos direitos que um branco. Acaba por ter sempre aquela posição de acervo. No entanto, um acervo que também quer direitos. Eu sinto, as minhas palavras não vão fazer juro ao filme. O filme vale mesmo muito a pena ver. E tem a opa Winfrey. Girl, girl. Bastante interessante, marcante, que é muito culturalmente rico. Se vocês gostam de histórias, se vocês se interessam pelos problemas de comunidade afro-americana, se vocês se interessam pela autora de Martin Luther King, é simplesmente interessante e muito fascinante poder ver o quão atual aquilo é. Porque se vamos a ver, isto não foi assim há tanto tempo. Este senhor conheceu Barack Obama. Por isso se vamos a ver, isto não foi assim há tão pouco tempo. E é isso que acho muito interessante mesmo. Gostei mesmo muito. E dos filmes que disse até agora, este é de facto romentoso, mas este foi o que ficou mesmo lá e quero muito repetir daqui a algum tempo para voltar a perceber melhor a história. até porque o filme é relativamente longo, porque passa realmente, retrata toda a vida deste homem, então o filme é longo, mas é muito inspirador. Vi também Grease e detestei. O Grease, eu percebo que o John Travolta é muito giro com esse tal. Eu percebo que algumas músicas fiquem na cabeça, mas a história é horrível. Horrível. Não consigo, não sei se é devido à maneira como eles pensavam na época em que foi gravado o Grease. Eu não percebo, mas foi horrível. E aquele final, spoilers, se vocês não viram o filme, não, avancem no minuto. Aquela parte final em que a rapariga muda por causa dele e fica roqueira, quando ele, ou melhor, não é roqueira, é, esqueci da palavra. Pronto, ele faz parte de uma gangue, de um grupo de pessoal que é na moto, etc, etc, eu esqueci da palavra, motoqueira. Lembra-me agora. E ela subitamente fica motoqueira quando ele já aceitava como é que ela era, que era tipo nerd, etc, etc. É horrível. Eu detestei o Grease. Ele criou literalmente aquele estereótipo de rapariga, petinha, quer tudo certo, rapaz, perra, belta, etc. É tipo, eu estou a perceber, não é que um momento eu não esqueci o de Nicholas Park se for buscar esta ideia. Mas detestei. E depois o problema é que eu ainda estava com a esperança que as músicas chalvassem, mas realmente eu não gostei assim de tantas músicas, o que também não ajudou. E de facto... Não recomendo, porque lá está, é um clássico de musicais e acho que toda a gente já viu ou quer ver ou tem de ver Grease, se gostam de musicais e gostam de filmes mais antiguinhos, é impossível não ver a importância desse filme e eu percebo que ele de facto criou, revolucionou em alguns aspectos. Eu consegui ver isso, consegui ver, lá está, acabei de me lembrar do momento inesquecível e com o parecido é, ele de facto inspirou muitos outros filmes e musicais, etc. Mas eu não gostei da história e por mais que tentasse entrar... Em relação a séries, eu vi a Season 3, 3s, se a mistura em 3 e 3s, eu vi a Season 3 Pretty Little Liars, que é um... Ok, não é a única série que estou a acompanhar, mas pronto, é uma das séries que eu estou a acompanhar, estou super atrasada, como podem verificar, I mean, Season 3. Mas de facto, está a ser um bocadinho mais do mesmo. Eu largo a terminar a série, até porque a série vai terminar, se não terminou, vai terminar agora este mês ou no próximo mês, eles estão mesmo a acabar as gravações da série, está a acabar definitivamente. Eu já não concordei com eles fazerem estas últimas seasons em que é após não sei quantos anos, acho que 5 anos. Eu não concordei com isso, acho que já era mesmo tipo, a história acabou, enterrem, não precisam de voltar atrás, etc, etc, etc. Avançar, aliás, no tempo. Por isso, eu já não concordo muito com isso que eles fizeram. A série está a ser interessante, mas já está a ficar um bocado rebuscada e eu nem quero imaginar o quão mais rebuscada vai ficar, considerando que ainda tem mais essa coisa do tempo a avançar e isso. Mas pronto, agora que eu comecei, termino. Precisamente, estou também a ver a Season 1 de The 100. Eu não vos posso terminar de especial ainda, porque ainda estou no episódio 5. pouco, esta série, para quem não conhece, mas penso que é muito difícil estar aqui da comunidade, é então, a Terra teve um problema nuclear, então estão vivendo no espaço e haviam para a Terra 100 jovens que estão com um cadastro, pronto, deu uma branca, que estão com um cadastro lá e estão mandando-nos para aqui para perceber se a Terra é habitável, porque de facto, lá no espaço, não lembro o nome daquilo, mas a nave espacial onde eles vivem, digamos assim, já não têm alimentos e já não têm oxigênio que chegue, ou seja, se eles não conseguirem encontrar forma de viver aqui na Terra, toda a gente lá em cima irá morrer. Então vai seguir a história destes 100 que estão na Terra. Eu, honestamente, não sou, já disse, eu digo isto, devo dizer isto aí de 3 em 3 vídeos, que é, eu não sou a maior fã de sci-fi e eu comecei esta série um bocadinho tipo às chegas, mas de facto estou a gostar imenso. As personagens podem não ser as personagens mais ricas de sempre, mas são muito cativantes, é muito interessante, eu sempre quero mesmo apelar para a comunidade jovem, é uma série para a comunidade jovem, eu sinto isso, mas não é cringy, não é tipo, apelar para a comunidade jovem, mas aparecer tipo aquelas series, tipo aquela que está na RTP, não sei se alguém vê, da Dança, da Austrália, eu sou o nome daquilo, às vezes vejo e aquele é cringy as fuck. Eu comentarei no próximo vídeo de o que eu vi, como é que correu a primeira season disso. Pronto, é tudo por hoje, comentem abaixo se já viram algum destes filmes, se querem ver algum destes filmes, em relação às séries, comentem também, eu já vi estas duas séries, eu vi uma season e estou a meio de outra e não tenho visto nenhum dos animes, infelizmente, mas comentem abaixo se já viram alguma destas coisas, querem ver, põem um like se gostaram do vídeo e até a próxima.